Se você parar para pensar de quantas peças a sua moto precisa para rodar, você vai entender a importância desse salão. Hoje o Brasil tem uma frota circulante de 30 milhões de veículos de duas rodas, entre motos, motonetas, ciclomotores e scooters. E a indústria de motopeças está firme e forte para não deixar nenhuma máquina parada e, consequentemente, nenhum motociclista ficar na mão. Mais que uma feira, o Salão Nacional e Internacional das Motopeças é um divisor de águas e reafirma a união e a retomada de crescimento da indústria nacional. Nesta edição, estão reunidos mais de 100 expositores e 200 marcas. Os principais players do mercado mostraram seus lançamentos e tendências para os próximos anos. E como esta feira de negócios não é aberta ao público final, Momento Moto apresenta para você, com exclusividade, as principais novidades em primeiríssima mão. Pós-pandemia, casa cheia. Você acha que está tudo voltando ao normal, Leone? Bom, Dino, na verdade, esse primeiro evento, depois, pós-pandemia, está sendo melhor que a expectativa. Essa daqui foi a quarta prorrogação que nós tivemos desde agosto de 2020. Nós prorrogamos quatro vezes, acreditando que ia acabar toda essa pandemia e os nossos associados pedindo uma prorrogação, prorrogação, enfim, fizemos. Está um sucesso, todos estão vindo, está todo mundo gostando e está saindo muitas vendas aqui. A gente percebe que o pessoal está até agitado. O que representa um evento desse para o mercado? Bom, um evento desse, a associação, a Anfa Moto, é a associação que representa todas as indústrias do Brasil. Tanto indústrias, distribuidoras, é o maior segmento. Hoje nós estamos com 30 milhões de motocicletas saindo agora, essa numeração para a gente. Esse segmento, ele só tem a tendência a crescer. E as pessoas que vêm aqui, vêm com lançamento, vêm com coisas novas. E isso está fazendo com que as pessoas vêm e retomem todas as compras que antigamente estavam paradas. Se você já teve problema de chicote elétrico na sua moto, essa empresa pode te ajudar. Vitor, explica para mim o que é isso aqui. Dino, esse aqui é o nosso chassi didático. Ele tem o nome de maguinha. A maguinha é um instrumento onde nós entregamos para as escolas de mecânica para mostrar onde estão os nossos produtos instalados. Vitor, conta para a gente como que começou a Magnetron. Dino, então, vou explicar. A Magnetron existe desde 1960. Lá em Joinville, onde a empresa nasceu, passou um certo tempo, a gente até chegou a ser fornecedor da Honda. E, recentemente, em 94, a gente acabou indo lá para São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Em 94, e até então, estamos lá. Qual que é a grande novidade aqui para o salão? Bom, a grande novidade para o salão são os nossos 54 lançamentos de produtos. São interruptores, chaves de ignição, reguladores e retificadores e bobinas. 1, 2, 3, GO! Davi, eu sempre tive uma dúvida. A Motobat é uma marca americana? Então, Dino, sim. A Motobat é uma marca americana, já é presente em mais de 90 países do mundo e, com certeza, está entre as duas principais marcas mundiais. E aqui na feira, nós estamos vendo um diferencial. Qual que é esse? Então, Dino, o principal diferencial da Motobat são os 4 polos. Os 4 polos podem ser utilizados da seguinte forma. O chicote da moto vai nos principais polos e os demais sistemas embarcados elétricos vão ser utilizados nos demais polos, como tomada 12 volts, GPS e outros aparelhos. E agora nós vamos falar com o Aldo, que está lá do outro lado do salão. Aldo! Opa, estou aqui do outro lado do salão, na Plasmoto, e eu vou falar com o Beto, fundador da empresa. Beto, eu queria que você falasse um pouco da Plasmoto. A Plasmoto é uma empresa do litoral de São Paulo. Ela tem mais de 30 anos de vida e nós somos especializados na área plástica e na área de soluções de engenharia de desenvolvimento de problemas, né? Na parte de plástico, qual é a grande novidade? A grande novidade são os kits de carenagem do modelo Titan 160 e Fan 160, já modelo 2022. Mas as novidades não param por aí? Não, não param por aí. A grande novidade da feira foi o cabeçote da CB300, que veio para resolver um problema crônico de trinca e de desempenho da peça. Alexandre, qual é a outra novidade que o Beto comentou? A outra novidade é o lançamento do cabeçote da linha 300, onde, devido a um problema crônico no mercado de trinca do cabeçote, a AGK, em parceria com a Plasmoto, trabalhou no desenvolvimento da solução definitiva do problema. E quais foram essas soluções? Nós focamos muito em melhorar a liga do material, do alumínio, nós melhoramos a dissipação de calor para diminuir a temperatura e diminuímos o diâmetro da vela. E aqui no Salão das Motopeças, encontramos a Temac, uma empresa jovem e com soluções completas para o mundo das duas rodas. Vamos conferir. Rubens, eu gostaria que você falasse um pouco da Temac. Bom, a Temac é uma empresa jovem, é uma empresa que começou há pouco mais de cinco anos, quer dizer, é uma empresa muito jovem no mercado de motopeças, e que começou a ir para inovar no mercado e em São Paulo. Hoje nós atendemos esses cinco anos no Brasil inteiro, vendendo toda a nossa linha de produtos. O que a gente percebe é que a linha de produtos é muito variada. Como é que funciona isso? Na verdade, nós começamos, claro, com uma grade de produtos bem pequena e fomos aumentando de acordo com a necessidade do mercado. Então, o mercado foi crescendo e nós fomos agregando esses produtos dentro da nossa grade de produtos. Quer dizer, nós começamos com baixas cilindradas e fomos aumentando de acordo com a necessidade de cada estado. Porque nós não estamos só no estado de São Paulo, nós estamos atendendo todo o mercado. Por conta disso aí, nós vamos aumentando a cada dia que passa. Todo mês tem lançamento de produtos. Então, nós vamos aumentando, acompanhando a evolução, o crescimento do mercado. E aqui encontramos também a Tecnique, a fábrica brasileira de pneus que tanto nos orgulha. Fabiano, vocês sempre atenderam o segmento de scooters, mas agora tem uma novidade? Tem novidade para o salão da Motopeças. Nós trouxemos para cá um lançamento especial chamado Power City. Era um produto que faltava na nossa linha e nós complementamos especialmente para o salão. E passando aqui pela Scam, me chamou a atenção a garantia vitalícia. E nós paramos aqui para ver o que é. Sidney, me ajuda a entender essa história de garantia vitalícia. Dino, garantia vitalícia sobre essa peça. Nasceu de uma pesquisa na nossa empresa, buscando ter um produto que desse uma confiabilidade para o motociclista transportar seus pertences no seu baú. E aí nasceu esse produto, que é feito num polímero de engenharia, com fibras e tal. E é totalmente reciclável. Me diz uma coisa, como que nasceu a Scam? A Scam nasceu de uma necessidade, como eu sou motociclista, de alguns produtos. Buscando no mercado, às vezes dificuldade de encontrar, começamos a criar alguns produtos para o nosso próprio uso. E vimos que isso era uma necessidade do mercado. E começamos a fabricar. E aí, estamos aí, a Scam. E hoje já é uma grande marca nacional. Pessoal, quem me conhece sabe que eu viajo muito de moto. E esse daqui é um dos baús mais bacanas que eu já vi na vida. Neste evento, que só voltaria no ano de 2024, a pedido de todos os expositores, só posso dizer até o ano que vem.